Olá, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma promessa de Deus que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias e tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Ela está em Isaías 49, versos 15 e 16, e diz o seguinte, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Diante disso, quero lembrar a você do nosso compromisso. Todo dia, meio-dia, nossa igreja estará nesse lugar chamado oração. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.